A Ana Vitória tem 13 anos. Ela tem paralisia cerebral. Os primeiros sintomas apareceram aos 3 anos de idade. Devido a ter caído na creche, desmaiado, aí levei o médico, fiz os exames e tudo, aí constou que ela realmente tem paralisia cerebral. Por conta da doença, a menina tem dificuldades na escola. Ela não consegue ficar em aula com os outros alunos e sente muita dor. Onde você sente dor? O que acontece? Nas pernas, na coluna. Dói aonde? Nos ossos da coluna, nas pernas, sim. Ela manca, ela já tem problema na coluna. Eu não quero minha filha atrofiar. Eu quero uma solução para minha filha, para a gente tentar conseguir um médico, passar um medicamento, alguma coisa, para minha filha não atrofiar. A mãe tenta fazer o tratamento pelo SUS, mas está cansada da demora. Esperou dois anos por uma ressonância magnética. Foi dois anos para um, e essa outra que é mais complicada, mais cara, eu vou ficar quatro anos. Pris é gari, cria os dois filhos sozinha. Ela não tem condições financeiras para pagar por um tratamento particular, nem para comprar os medicamentos que a menina precisa tomar. E para ajudar a pagar esse tratamento, a mãe da Ana Vitória resolveu fazer uma galinhada. Todo o dinheiro arrecadado com a venda da comida vai ser para custear os exames, o tratamento. E como é que está essa galinhada aqui? Por que você resolveu fazer isso, Pris? Porque eu e minha colega, nós já cozinhamos com o nosso chefe, e a gente gosta de cozinhar. Então, aí nós tivemos essa ideia, já que a gente conseguiu esse médico, para mim fazer esse galinhado para arrecadar esse dinheiro, e consultar com esse médico os exames dela, e a consulta particular, que é 500 reais, mais os exames. Então, nós já gostamos de cozinhar. É uma coisa que você pensou, uma segunda fonte de renda. Uma segunda fonte de renda para mim arrecadar esse dinheiro, para fazer esse tratamento da minha filha. E o que você conseguiu já? Porque também você precisa juntar os alimentos aqui. Eu ainda tenho esse arroz, feijão, um pouco de bacon, três frangos, cebola, um tomate. Eu preciso trepicar esse aqui, porque eu já tenho mais de 50 convidados. Isso é muito pouco que eu tenho. É o que você conseguiu comprar? É, eu consegui. E o dinheiro que eu tenho que comprar o material, que é as marmitas, o negócio, a embalagem para colocar a salada. Então, o dinheiro que eu tenho para comprar essas outras coisas que estão faltando. A galinhada acontece neste domingo, no setor Campinas, na rua Corumbá. Custa apenas 10 reais. A mãe pretende fazer mais galinhadas, marmitas, tudo o que for possível para ajudar a filha. Para isso, ela precisa de ajuda e faz um apelo. Eu não quero ver minha filha, o jupcer, numa cadeira de rodas. Não quero, porque já está prejudicando a coluna dela. Às vezes, ela anda muito tempo, ela agacha, porque ela sente muitas dores, muitas dores nas pernas, nos braços. Amém.